É nessa noite de Natal que a gente tem que olhar para ali, para a manjedoura, para o presépio e desejar ter um coração assim, receptivo, aquecido. Mas olha, aqui cabe um nascimento, aqui cabe uma família, aqui cabe inclusive esse boi, esse jumento, aqui cabe inclusive esses reis magos que vieram me visitar, cabe também esses pastores aqui que eu nem sei muito bem quem são, mas que chegaram, então vem, vem. A pessoa que quiser chegar para o nosso lado, vai que encontre na gente uma pousada desse coração que se dilata. Dia a dia, porque se compromete, iluminado pela noite de Natal, a encontrar o sentido mesmo dessa vida que consiste em aceitar o sofrimento inevitável que haverá, amar uma pessoa, tanta gente ao nosso lado, que depende de fato da gente para ser amada e precisa ser sustentada pelo nosso serviço e servir a um ideal. O ideal de se tornar cada dia, de fato, melhor, mais comprometido, menos soberbo, menos egoísta e portanto mais entregue para uma vida plena.